Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 Oh, Sora! Um... Pence, certo? Você conhece uma garota chamada Kairi? Kairi? Eu tenho certeza! Então você deve vir à estação. Eu vou te dar para a sua data? Dando no pulo! Oh, você deve ir a sua conta para a sua vida? Você deve ter vindo!